Brilhando através da escuridão, chega a alegria e o ar da noite é gentilmente iluminado pelo Papai Noel, que estava lá fazendo o seu caminho. Mas espere um momento, o plano não sairá como no papel. Nos lembramos que a prioridade do Papai Noel deve ser a mesma de cada homem e mulher. Para que a paz floresça e o amor possa transbordar, nossas almas devem voltar para casa e o Rei dos Reis devemos encontrar. Durante séculos, homens sábios procuraram o Salvador em primeiro lugar. Sabendo que a maior sede do nosso coração, somente Jesus pode saciar. Então volte para casa, para a missa e a grande festa cristã vamos celebrar, pois o amor nascerá nesta noite. Esperança do céu a nos motivar.